É isso aí galera que acompanha o trabalho do Emerson Braza Music, case almofadado para cavaquinho, case simples para cavaquinho, case de banjo almofadado, também tem case simples para banjo, também tem esse case aqui que contém três partes aqui para você carregar, três banjos, três bandolins, três cavaquinhos ou um de cada, beleza? Fica a seu critério aí, aguarda você, emersonbrasamusic.com.br, valeu, valeu!